Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Maromba E bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito engraçado A gente vai fazer uns desafios de tentar fazer as posições que vão aparecer aí na tela pra vocês verem E a gente vai tentar fazer, vamos dar nosso melhor E bom pessoal, já estamos aqui arrumados, com o tapetinho aqui pronto A moça exercitando aí, e o bucho voando E é isso pessoal, deixe seu like, esse vídeo vai ser muito engraçado Já se inscreva no canal se não é inscrito e bora lá E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal E é isso pessoal, já se inscreva no canal Tem que levantar o pé Levantar? É Tem que botar aquela mão do pai Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, eu Eu, eu, eu Mãe 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 Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Té Tomei Tete Tee E Tem Não, 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 não. Música 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 7 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?